Leilão Cemex Embryos, edição especial. Grande oportunidade de adquirir embriões oriundos de doadoras holandês PO com lactação acima de 18, 19 e 20 mil litros de leite. Acasaladas com touros de altíssimo índices para produção de leite. Pacote ideal para você procurar produção e conformação em genética. Dia 19 de junho pela TV Embravo.